Seja bem-vindo ao canal do Pavone e eu vou falar uma coisa pra vocês, eu venho recebendo muitas perguntas sobre, Pavone, qual a diferença da casa residencial pra casa de temporada? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar pra você. É isso aí pessoal, vamos definir esse conceito. Aí no Brasil, quando você tem um imóvel, ele é teu, você pode teoricamente fazer o que você quiser, algum outro condomínio vai te colocar algumas regras. Mas aqui na nossa região de Orlando, sempre teve uma regulamentação do condado onde tua casa está construída. O que é o condado? O condado é uma subdivisão do estado, então é uma determinação estadual e uma determinação do próprio condomínio onde ela está inserida, falando se ela pode ou não alugar por temporada. Então, grosseiramente, eu posso dizer pra você que Orlando, Winter Garden, Dr. Philips, esses bairros que são residenciais, você não pode alugar por períodos curtos. Ah Pavone, mas existe uma lei do Corinth County que permite? Sim, existe, mas tem que ter a aprovação do condomínio e tem que seguir alguns outros requisitos. E o que que acontece? A maioria dos condomínios não aprovaram. Então, a gente coloca num balaio só que, nas áreas residenciais, a gente não pode ter locação de temporada, exceto as exceções e exceto dois condomínios que a gente conhece, um que é o Vista K, que são de apartamentos perto aqui do meu escritório, na região do International Drive, e o outro que é o Paradiso Grande, ali do lado do Sea World. Essas são as exceções, por enquanto, que eu lembro aqui de cabeça. Se você lembra de alguma outra exceção, deixa nos comentários aqui pra eu atualizar essa informação. Mas vamos lá, então, uma vez que a gente entendeu que Orlando não pode ter locação de temporada, nessa região a gente vai ter os produtos residenciais, aonde a gente mora. E quais produtos são esses? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Primeiro a gente começa com o Townhouse, tá vendo? É um sobrado geminado, ou seja, uma casa do lado da outra. Normalmente, aí, dos seus três dormitórios, dois banheiros e meio, e a garagem no fundo. Esse é um produto residencial. Agora, a gente tem o segundo produto, que é o Bangalô. Dá uma olhada, o Bangalô já é essa single family home, que tem quintal algumas, outras não têm quintal. Algumas têm a garagem no fundo e você pode fazer a casa da sogra aqui em cima, o Modern Law Suite. Esse também é um produto residencial. E a Madril Law Suite, você não pode alugar por temporada. Alguns lugares você nem pode alugar. E nós temos a tão desejada single family home, com garagem na frente. Esse daqui é um exemplo. Que você tem um quintal no fundo, pode construir tua piscina. Esse tipo de produto são os produtos residenciais. Cada bairro vai ter uma variação de preço diferente, tá? Mas sempre nessa ordem, o Townhouse vai ser mais barato. Aí você vem e pergunta, e apartamento, Pavone, não tem? Não. Apartamento tem muito pouco pra ser vendido, tá? Mas eu não vou entrar na discussão de apartamento aqui hoje. Vamos falar do que é o principal produto que a gente encontra no mercado, que são esses. Agora vamos falar dos produtos de temporada. Casa de temporada já fica numa região mais ao sul de Orlando. Exatamente. Eu vou pôr um mapa aqui. Esse quadrado que eu fiz no mapa é a região de Orlando. Repara que aqui passa a rodovia 192. A rodovia 192, ela fica em Kissimmee. Ela liga o Intergarden ali, Orlando, né? Clermont, até Melbourne, na praia. Nesse pedaço de Kissimmee, aqui pra baixo, a gente vai ter vários bairros, vários condomínios, aonde pode ter locação de temporada. Celebration, por exemplo, é um condomínio residencial em Kissimmee, nessa região, mas é proibido pelo condomínio fazer a locação de temporada. Agora, nas outras regiões, alguns condomínios são permitidos. Vamos falar da principal área onde a gente trabalha, que é a região de Kissimmee West. Onde tá o Paradise Palms, o West Lucaya, onde tá o Windsor at Westside, Solara Resort, e o Windsor Island e o Windsor Cay também, que são grandes condomínios aí que vocês que me acompanham já ouvem eu falar e você que tá chegando agora vai entender um pouco mais. Nessa região, aonde é permitida a locação de temporada, além da autorização do Estado, existe a convenção do condomínio que permite que aquelas propriedades sejam usadas pra locação de Short Term, ou seja, Vacation Home. Então, você pode alugar pra temporada e na maioria deles, não todos, preste atenção nisso, você também pode morar. Legal, você pode morar, não tem problema nenhum. Só que morar num condomínio desse, muitas vezes não é muito legal. Por quê? A qualidade das escolas nem sempre é tão boa quanto nos bairros residenciais, propriamente dito. Você não tem vizinhos, né, que moram ali do teu lado, você sempre tem um entra e sai. É como se você estivesse morando dentro de um grande hotel, aonde os hóspedes estão entrando e saindo e você tá lá. Imagina que um dia, numa quarta-feira, o pessoal tá de férias, de folga, fazendo um churrasco até meia-noite e você precisa acordar no dia seguinte às seis horas da manhã pra trabalhar ou pra ir pra escola. Vai ficar complicado morar num condomínio desse. Então, aqui eu consegui passar pra vocês essa visão. Aqui em cima, em Orlando, residencial, são aqueles produtos. Aqui embaixo, temporada, nessa região. E os produtos são, nós vamos ter apartamentos também, mas eu não vou falar deles porque não é um bom produto pra temporada. Nós vamos ter os townhomes. Aí, normalmente, os townhomes a gente vai ter sem piscina e com piscina. Na grande maioria, com piscina, já de quatro e cinco dormitórios. Até de seis dormitórios a gente encontra os townhomes. E depois nós vamos ter o single family home com garagem na frente, piscina no fundo. E repara aí essa foto do condomínio que é tudo muito parecido, tudo muito igual. Porque realmente é um condomínio, é um grande hotel horizontal, onde você tem aí todos os seus quartos, todas as suas casas similares para serem alugadas. Bom, pessoal, eu acho que era essa explicação que eu estava devendo pra vocês, pra ajudar vocês a entenderem as diferenças de produtos e as diferenças de casa de temporada e casa residencial. Além disso, deu pra entender um pouquinho sobre região, o que pode e o que não pode. Tá pensando em comprar a sua casa residencial ou a sua casa de temporada aqui na região de Orlando? Entre em contato comigo, com o meu time, com a minha equipe e nós vamos poder ajudar você a fazer o investimento certo com o seu capital. Obrigado, um abraço e te vejo no próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.